Gente do céu, como o ano passou rápido. A gente já tá... Vocês estão entendendo que a gente já está no final do ano, né? Essa semana já é Halloween. Quem aí também gosta de assistir um filme de terror? O Centro Cultural Banco do Brasil tem a solução. Imagina uma adolescente, cantora e compositora que vive em uma pequena cidade e quer mudar o mundo. A Disney traz essa semana uma série Maravich Harry pra vocês. O espetáculo Dog e Viola comemora dois anos de estreia com uma imersão virtual deste sucesso no cinema e nos palcos. E o festival todo o Netflix chega à sua segunda edição, só que dessa vez de forma virtual. E já entrando no clima natalino, a Netflix inicia sua programação de filmes esta semana. Meu Deus, gente, o ano já tá acabando. Eu nem vi o ano passado, não vivi nada esse ano. Quem viveu, né? No caso. Bom, então não deixa de continuar assistindo a gente pra não perder nada do nosso Drops Art View. Solta a vinheta! Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? E espero que vocês estejam bem. Gente, eu não consigo me segurar por muito tempo certo, tá bom? Então vamos só aproveitar esse improviso aqui de Halloween e bora seguir pro Drops? Já é Halloween! Então, o Centro Cultural Banco do Brasil promove, de 28 de outubro a 23 de novembro, a mostra macabro horror brasileiro contemporâneo. Passeio sinistro pela produção de audiovisual do terror brasileiro. Toda a programação será online e contará também com debates e palestras com inscrições via síntomas. As exibições acontecem na plataforma Darkflix. E olha só, os filmes ficarão disponíveis durante 24 horas com limite de visualizações no caso dos longas. E durante uma semana para os curtos. Estreia, esta sexta-feira, às 8h, no Disney Channel, a série infanto-juvenil Home Hobby, que promete ser inspiradora. Na série Holly Hobby, vivida por Ruby Jay, é uma garota de 13 anos da pequena cidade de Illinois que sonha, além de ser cantora e compositora, em salvar o mundo, mesmo que seja apenas do seu quintal. Assistam Holly Hobby, toda sexta-feira, às 8h, no Disney Channel. A história da pacata cidade Dogville, obra-prima do cineasta dinamarquês Lars von Trier, ganhou uma adaptação teatral brasileira há dois anos. Agora ela vai ganhar uma imersão virtual com transmissões gratuitas, celebrando os dois anos da estreia e trajetória de mais de 30 mil espectadores. Nos dias 2 e 3 de novembro, às 7h da noite, o espetáculo será transmitido pelo YouTube e Facebook. E olha, gente, vai ser uma imersão fantástica e maravilhosa, assim, de verdade, que vai surpreender tanto quem já assistiu como quem vai assistir pela primeira vez. Vai perder? Eu não. Depois do sucesso da primeira edição do Tudo Netflix aqui em São Paulo, a Netflix lançou um manac inédito, totalmente gratuito, que esgotou, ó, em questão de segunda. Ó, exclusivos, meninas! Não, sério, gente, dá uma olhada nisso. Olha que tudo maravilhoso! Tem figurinha pra colar, tem bonequinho de Stranger Things pra montar. Entre os dias 3 e 5 de novembro, o Tudo se transforma em um evento digital, onde você pode acompanhar pela Netflix Brasil no YouTube ou até mesmo pelo site. Alguns atores dos filmes e séries da plataforma estão confirmados pra bater um super papo com a dona e proprietária da Netflix e do mundo, Maísa! Eu mesma não vou perder, né, galera? É a Maísa e todo esse pessoal englobado. Não dá pra perder. Anota aí na agenda e nos vemos por lá. E começando a época natalina na Netflix, a comédia romântica Amor com Data Marcada chega amanhã, quarta-feira, dia 28 de outubro, na plataforma. Sloan, Emma Roberts, é uma jovem sarcástica que acredita estar muito bem sozinha. E Jackson, Luke Bracey, é um jovem rapaz solteiro que está à procura de diversão, mas sem envolvimento romântico. E detalhe, ambos odeiam Natal. Quando esses dois desconhecidos se conhecem um Natal particularmente ruim, fazem um pacto para serem seus dates natalinos para as próximas ocasiões festivas pelo próximo ano. Com um desdém mútuo pelas festividades e assumindo que eles não têm interesse romântico algum pelo outro, eles formam um filme perfeito. Mas é claro, como isso é um filme natalino, uma comédia romântica, lá vem, né? A gente ama uma pataquada, um filme em água com açúcar, um draminho, um sorozinho. Ah, gente, eu amo. Eu já quero assistir. Feito todas essas minhas observações, vocês já sabem que tem um mas vindo por aí, né? No entanto, ao fim de um ano com muitas celebrações, Sloane Jackson descobrem que compartilhar tudo que eles mais odeiam pode se transformar em algo que eles inesperadamente amam. E ó, só mais uma novidade desse filme. A nossa diva dos musicais, a Kristen Shenwith, está participando do filme como a louca da tia Susan. Então, gente, esse filme vai ser maravilhoso de bom, né? Vai dar pra gente rir, vai dar pra chorar, vai dar pra se apaixonar, vai dar pra... Natal, né? E claro que pra você ter mais informações, é só você acessar o www.artville.com.br Um beijo, dropzeiros. Até mais!